Os 30 mil habitantes de Petrópolis, simultaneamente estância estival da Alta Sociedade Brasileira, lugar histórico e centro industrial, vieram de certo todos para a rua a clamar o presidente Craveiro Lopes. Petrópolis é uma bonita cidade a 800 metros de altitude, alcandurada na Serra da Estrela, e que conta cerca de um milhão de habitantes. O chefe do Estado saiu cedo do Palácio de Laranjeiras, num automóvel aberto. A esposa do presidente Craveiro Lopes seguia num automóvel fechado. À frente, os batedores motociclistas, os melhores da Polícia do Rio de Janeiro, verdadeiros acrobatas e de Boné Vermelho. O corteio de 24 carros cobriu a distância de 80 quilómetros entre o Rio de Janeiro e Petrópolis, numa hora e 30 minutos. Logo que o chefe do Estado saiu do automóvel, a banda da guarda de polícia tocou os hinos nacionais dos dois países. O presidente, com a farda de general de aviação, ouviu os hinos, enquanto os fotógrafos fixavam este momento. Miguel Souto Filho, governador do Estado do Rio de Janeiro, aguardava o presidente da República Portuguesa, no cimo da escadaria do Palácio do Itaburei. Presente também, o vice-governador Roberto Silva. Simpático, o acolhimento prestado às senhoras de Craveiro Lopes e Paulo Cunha. Petrópolis é a residência de verão do presidente da República. Deve-se a sua fundação à princesa imperial, que foi mais tarde a rainha Dona Maria II de Portugal. Após os momentos de raposo, realizou-se uma sessão solena. Discussou em primeiro lugar o governador Miguel Couto Filho, que saudou o presidente da Portugal, dando-lhe as boas-vindas em nome do Estado. De improviso, o general Craveiro Lopes agradeceu, dizendo falar em nome do povo e do governo português, destacando igualmente os elos que ligam através dos séculos o Estado do Rio e a pátria portuguesa. Esta sessão de boas-vindas foi simples, mas significativa. Ao meio-dia, o cortejo presidencial chegou à abremérito da Sociedade Portuguesa de Petrópolis, em cujas imediações se encontravam milhares de portugueses que aclamavam o general Craveiro Lopes e Portugal. As bandeirinhas verdes rubras e verde ouro misturavam-se agitadas por mãos entusiásticas. A pé, o presidente subiu a pequena estrada que conduz à entrada principal. Um pouco atrás, seguia a senhora Dona Berta Craveiro Lopes, acompanhada de um dos dirigentes da Beneficência. A visita teve de ser rápida, porque o horário assim o exigia. Durante a visita, o chefe do Estado recebeu os diplomas de honra das Beneficências Portuguesas de Petrópolis e de Teresópolis. Numa breve cerimónia, os homens que em Petrópolis garantem a continuidade da Beneficência Portuguesa, exprimiram ao ilustre visitante, não só as suas saudações de boas-vindas, mas também quando sentiam que, através da sua distinta figura, a pátria estava mais perto. À saída, o Sr. General Craveiro Lopes foi novamente ovacionado. Na Praça da Liberdade, cheia de hortências, ainda que os flores serem e que fazem com que se diga que Petrópolis é a cidade das hortências, assistiu-se à solene cerimónia da inauguração do monumento erigido aos pioneiros da aviação. Às 12h18, o cortejo presidencial chegou à praça, onde está erguido o monumento que o chefe do Estado português iria inaugurar, com o morativo do primeiro voo do Atlântico Sul, realizado por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. As ovacens atingem agora o dolírio. Bandeiras dos dois países agitam-se com frenzinha. O chão está pejado de flores. Esta visita é, sem dúvida, um grande acontecimento da vida de Petrópolis. Vivem-se momentos de grande imutividade. O padrão, em granito, tem 4 metros de altura, sendo coroado por uma ave marítima adejando sobre o pedestal. As aclamações do dobram de intensidade com a aproximação do cortejo presidencial. Dezenas de repórteres fotográficos disparam as suas máquinas. Centenas de estudantes aclamam o presidente Cravalho Lopes. Este sorridente a todos acena com simpatia. E quando o chefe do Estado está próximo do monumento, uma banda toca os hinos de Portugal e do Brasil. É um momento de grande solenidade. 150 meninas do Liceu Municipal formam o majestoso coro que entoa primeiramente a portuguesa e a seguir o hino brasileiro. Toda a multidão, impulsionada pelo coro das raparigas do Liceu, canta a plenos pulmões os hinos dos dois países. Vive-se um grande momento da vida dos dois países irmãos. Brasil e Portugal, uma cultura comum. Outro momento de grande interesse foi o de visita à Catedral de São Pedro de Alcântara, construída em puro estilo gótico e mandada edificar pela princesa herdeira Isabel, filha de Dom Pedro II. Aguardando a chegada do presidente Craveiro Lopes, já se encontravam no adro o ministro dos negócios estrangeiros português, professor Paulo Cunha, e sua esposa. Ambos distribuíram muitos autógrafos solicitados por portugueses residentes em Petrópolis. Foi um momento de saudade. Houve quem chorasse. Lágrimas que não doiam. As bandeiras de Portugal e do Brasil confundem-se. À chegada do presidente da república, milhares de portugueses e brasileiros deram largas ao seu transbordante entusiasmo. O chefe do estado foi recebido por sua eminência o cardeal de Petrópolis, Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra. O general Craveiro Lopes dirigiu-se imediatamente em direção aos túmulos dos imperadores do Brasil. Bonitos vitrais dão à cava uma luminosidade de rara beleza. O panteão imperial encontra-se à entrada da catedral. O general Craveiro Lopes passou a alguns momentos recolhido junto dos restos mortais dos membros da família imperial brasileira. O general Craveiro Lopes faz três cliner. Sao, Rom meaningless. O general Craveiro Lopes faz três cêm pessoas cor Bolas. O general Craveiro Lopes circulou-se. Quando o chefe do Estado se retirou, as aclamações foram ainda mais vivas. Graveiro Lopes, de pé, no carro descoberto, a todos agradecia com acenos de mão. Aos portugueses e aos brasileiros que não escondiam em nenhum momento o seu entusiasmo. Regressado do Rio de Janeiro após a sua triunfal visita a Petrópolis, o presidente Graveiro Lopes visitou ao cair da tarde o clube de regatas do Vasco da Gama. Imensos sócios, muito antes da hora da chegada do ilustre visitante, aguardavam com impaciência essa visita. O Vasco da Gama foi fundado por ocasião do 4º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia. O Vasco da Gama tem sido um dos maiores centros de aproximação luso-brasileiro no Rio. Uma girândola de fogo de artifício a sinalar a chegada ao clube do presidente Graveiro Lopes e da sua comitiva. Vivamente aclamado pelos sócios deste grande clube, o presidente Graveiro Lopes, com a sua visita, demonstrou, que constitui-nos uma força imensa. Até à subida à tribuna, uma enorme assistência não cessou de aplaudir o chefe de Estado português. O general Graveiro Lopes assistiu a um dos mais belos espetáculos que assinalaram a sua presença no Brasil, o desfile dos atletas. Foi uma perfeita demonstração de que o Vasco da Gama é um dos maiores clubes do mundo. Possui o maior estádio de futebol e de natação do Brasil e tem maior número de sócios do que todos os outros somados. Fundado sobre o patrocínio do grande navegador Lusíada por um grupo de portugueses e brasileiros, desde o primeiro dia que tem contribuído para o fortalecimento dos laços que unem Portugal e Brasil. Nos próprios estatutos do clube, se indica que deve orientar-se no sentido de permanecer como instrumento de aproximação entre portugueses e brasileiros. Regido por estes princípios, tem crescido, tendo a servir-lo indistintamente presidentes brasileiros e portugueses. Este glorioso clube teve um gesto que nós, portugueses, jamais esqueceremos. Foi dele que partiu, imponente e sincero, o primeiro grito de vivimento protesto contra a agressão indiana no Estado da Índia e o primeiro apoio dos nossos direitos malianáveis. Calcula-se, por consequência, a emoção do presidente Craveiro Lopes ao visitar o solar do grande clube e a assistir à manifestação entusiástica e carinhosa de que foi algo. Viveram-se emocionantes momentos em que ficou demonstrado que a nossa força é alicerçada no espírito, alimentada pela fé, com um corpo firmemente estruturado, nas mesmas tradições e uma voz que se exprime num idioma comum. Recorda-se que o primeiro diretor deste clube foi brasileiro, Francisco Gonçalves Couto. Os mais variados flores desportivos vieram prestar a sua sincera homenagem ao presidente da República Portuguesa. Gente de ginastas, esgrimistas, atletas, jogadores de futebol, remadores e muitos outros desportistas. Nas suas instalações, reúnem-se para a prática desportiva elementos preponderantes dos dois países. Entretanto, um elemento da direcção, Castro Filho, saúda o chefe de Estado português. São palavras de emoção sincera. O general Craveiro Lopes agradece num belo improviso que os associados ouvem num impulsionante silêncio. Confessou a profunda satisfação e a grande emoção que sentia em assistir àquela magnífica demonstração do que vale o desporto brasileiro no belo clube de regatas Vasco da Gama, onde portugueses e brasileiros se esforçam por honrar as duas pátrias. Quando o general Craveiro Lopes deixa o Vasco da Gama, novamente o fogo de artifício sobe no ar para assinalar e festejar a sua passagem. Peças monumentais de fogo preso chamam a atenção dos visitantes. E o general Craveiro Lopes é saudável. Milhares de lenços agitam-se com fernizinho. São emoções incontidas que se expandem. Ouvem-se vivas e em alguns rostos caem teimosas lágrimas de saudade. Aquela saudade tão generosamente portuguesa. Pouco depois das 19 horas, o chefe do Estado português chegou à Universidade do Brasil. Após ter repousado alguns momentos no gabinete do reitor, o senhor general Craveiro Lopes deu entrada na sala dos atos, contígua à preciosa biblioteca. Tendo à frente o reitor, o professor Pedro Calmon, e com a presença de todos os professores e de muitos estudantes, assistiu-se a uma brilhante sessão. Presentes também, o presidente Kubitschek de Oliveira e ministros de Estado. Com a maior pompa, o general Craveiro Lopes recebeu as insígnias de doutor honoris causa pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Brasil. O professor Pedro Calmon proferiu então um discurso em que salientou. A Universidade, com as suas responsabilidades na vida cívica do país, está sempre presente em todas as manifestações da comunidade luso-brasileira. E nenhum momento é mais expressivo, nem mais representativo da amizade dos dois povos, do que o da visita do chefe do Estado português, que traz ao Brasil a reafirmação destes velhos e inabaláveis sentimentos. Nas filas de professores e entre os catedráticos da Faculdade de Direito, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, professor Paulo Cunha, assistiu à cerimónia de Borla e Capello. O interesse, a vivacidade com que a culta assistência seguiu as palavras do reitor da Universidade, foram o melhor índice de natural adesão que davam às afirmações nela contidas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O presidente Craveiro Lopes levantou-se depois para proferir palavras de agradecimento e de exaltação lusíada em que afirmou Rendi-me ao assédio da universidade, sentindo que a força do espírito prevalece sempre, até quando não tem razão. Rendi-me também, porque compreendi que com o seu gesto a Universidade do Brasil não distinguia o homem e queria só avisar a pátria que ele simboliza. Era uma homenagem da intelectualidade brasileira à cultura portuguesa. Encerrando a estada do presidente Craveiro Lopes, na capital brasileira, houve no Palácio das Laranjeiras um banquete. O mundo oficial brasileiro e as mais altas figuras da sociedade do Rio de Janeiro estiveram presentes. Esta noite, de véspera de Santo António, foi a última que o chefe do Estado português passou no Rio de Janeiro. O banquete decorreu no salão de jantar, cujas paredes são revestidas de riquíssimos lambris. À esquerda do general Craveiro Lopes, sentava-se a senhora dona Sara Kubitschek de Oliveira, enquanto que o presidente da República Brasileira dava à sua direita à senhora dona Berta Craveiro Lopes. A mesa estava iluminada com candelabros de cinco braços. Entre os convidados, encontrava-se o cardeal arcebispo do Rio, o embaixador de Portugal e muitas outras individualidades. A senhora dona Maria Amélia Cunha estava com um vestido branco, bordado a vermelho. A vestido elegantíssimo também, o da senhora dona Berta Craveiro Lopes, a damascado com ligeiro fundo doirado. No brinde que ergueu durante o banquete, o presidente Craveiro Lopes disse da melancolia que sentia por se aproximar à hora da partida do Rio. Por seu turno, o presidente Kubitschek de Oliveira afirmou no seu brinde Quer salientar nesta hora o papel de Salazar a quem sei interessarem sobremaneira as consequências objetivas desta fusão de afetos em proveito das duas pátrias. A recepção que seguiu ao banquete assistiram 3 mil pessoas. Foi uma recepção que se revestiu do maior brilhantismo e, como o banquete, constituiu um verdadeiro êxito social. A beleza dos vestidos das senhoras, a riqueza das fardas, os fracos constelados de condecorações formaram um ambiente de distinção. O jardim do palácio, onde se deu a recepção, parecia insuficiente para acolher tantos convidados. A noite estava encantadora. A intensa eliminação dos projetores fazia realçar toda a verdura. O povo de Minas Gerais teve razões muito especiais para acolher com júbilo a visita dos dois presidentes, pois, por um lado, o doutor Kubitschek de Oliveira é natural de Minas Gerais e foi o seu governador até à campanha eleitoral que o levou à presidência da República. Por outro lado, o senhor general Craveiro Lopes representou o país que, nesta região, deixou marcada a sua influência mais profundamente que em qualquer outra terra brasileira. Ao aterrar no aeroporto de Pampulha, o chefe do Estado português inicia uma peregrinação pelos principais estados do Brasil. O comandante da base aérea militares de Belo Horizonte foi a primeira personalidade a ser apresentada ao senhor general Craveiro Lopes pelo presidente Kubitschek de Oliveira. Tocaram-se os índios, ouvidos no maior silêncio. O senhor presidente Craveiro Lopes vestia a farda de jornal de aviação e fazia a continência em centro. Em seguida, passou revista à formação militar que o abordava. Entretanto, as senhoras de Craveiro Lopes e de Paulo Cunha eram recebidas pela esposa do governador do Estado de Minas Gerais. O general Craveiro Lopes foi também apresentado a Bias Fortes, governador do Estado e a muitas outras personalidades. Após as honras militares e os cumprimentos oficiais, organizou-se o cortejo presidencial. Uma enorme multidão constituída por milhares de pessoas que ainda à manhã não rompia já se encontravam no aeroporto, romperam, mal avistaram os não Craveiro Lopes a imensas aclamações. Os presidentes de pé, em automóvel aberto, a todos cumprimentavam com simpatia. E de novo se agitam bandeiras dos dois países. Foi íntimo o almoço no Palácio das Mangabeiras, onde o presidente Craveiro Lopes ficou até à sua partida para São Paulo. O general Craveiro Lopes, ao visitar em dois dias as duas capitais do Estado, Oiro Preto, a do passado e Belo Horizonte, a do presente, tem dentro dos olhos toda a história do Brasil, desde a sua vingada origem portuguesa até à sua atual realidade brasileira. A impressão de quem chega a qualquer delas, porém, num ponto é comum, na sensação de realidade que de ambas se detenha. Uma, porque nos dá o quadro completo em que se enrolava a vida há dois séculos, cristalizado no tempo. A outra, porque esta reunião de edifícios mais parece-se o projeto audacioso de uma cidade do futuro, uma cidade de um tempo que ainda não chegou. Depois do almoço, o chefe do Estado português fez a sua visita oficial ao governador do Estado de Minas Gerais, Bias Fortes, no Palácio da Liberdade. Aqui foi recebido com muita simpatia, tendo o governador feito as apresentações. Estavam presentes as individualidades mais importantes de Belo Horizonte. Durante breves momentos, o presidente Craveiro Lopes conversou amenamente com Bias Fortes. Por sua vez, a esposa do governador recebeu com gentileza as senhoras de Craveiro Lopes e de Paulo Cunha. Em seguida, o governador Bias Fortes condecorou o presidente Craveiro Lopes com a mais elevada distinção que Minas Gerais pode conceder a um chefe de Estado. O grande colar da Inconfidência, medalha criada em 1955, quando era governador do Estado, o doutor Kubitschek de Oliveira. A ordem foi concedida ao general Craveiro Lopes em três graus, a insígnia do mérito civil, a medalha de honra e o grande colar que premeia méritos excepcionais. O primeiro grande colar da Inconfidência Mineira, concedido até hoje, foi o que recebeu agora o chefe do Estado de Portugal, por decisão do Conselho da Ordem, constituído pelas maiores alteridades do Executivo, do Judiciário e do Legislativo do Estado. Foi com palavras comovidas que o general Craveiro Lopes agradeceu tão alta distinção. Na medalha que pende o colar da Inconfidência, destacam-se em Pontos de Ouro o Cruzeiro do Sul sobre Fundo Azul Celeste. As senhoras de Craveiro Lopes e Paulo Cunha conversaram com a maior simplicidade com a senhora de Bias Fortes. E sem delongas protocolares, a esposa do governador fez uma oferta à senhora de Craveiro Lopes que esta agradeceu comovidamente. Muitas senhoras estavam presentes nesta cerimónia. À saída do Palácio da Liberdade, o Presidente da República foi muito saudade. Portugueses, alguns de muita idade e muitos brasileiros, não cessaram de ovacinar o chefe do Estado português. O Presidente Craveiro Lopes recebeu as homenagens da capital de Minas Gerais no seu segundo dia de estadia em Belo Horizonte. Acompanhado pelo governador do Estado de Minas Gerais, o Presidente Craveiro Lopes esteve na Prefeitura Municipal. O engenheiro Celso de Azevedo, prefeito da cidade, fez o discurso de boas-vindas e entregou ao Presidente Craveiro Lopes, simbolicamente, as chaves da cidade. O prefeito disse que Belo Horizonte, que ainda só tem 60 anos de existência, constitui um exemplo do esforço criador dos portugueses que outrora se instalaram na região para a civilizar. Tributando a sua excelência às honras da cidade, envolvemos nesta homenagem a profunda amizade e a constante admiração por Portugal e pelo seu povo, afirmou Celso de Azevedo. No agradecimento, o general Craveiro Lopes declarou-se muito impressionado com o que vir em Belo Horizonte. Estendendo os seus agradecimentos a ouro preto, o ilustre visitante mostra bem estar bastante comovido. Verifico cada vez mais quantos estão ligados o Brasil e Portugal, disse o Presidente da República Portuguesa. A visita da Prefeitura terminou às 10 horas e 30, segundo o chefe do Estado para o Jardim Botânico de Belo Horizonte. Há a saída do edifício, milhares de pessoas aclamaram ao Presidente Craveiro Lopes. Da Prefeitura, o cortejo presidencial segue para a Pampulha, a 4 quilómetros da cidade. Aqui ficará instalado o Jardim Botânico e ao local onde o ilustre visitante plantou uma palmeira real. Antes das chegadas, já muitas crianças aguardavam o general Craveiro Lopes. E mal ele chegou, agitaram-se bandeiras. Rapazes e raparigas ovacionaram o Presidente. Jovens de todas as raças acenavam as mesmas duas bandeiras. Uma rapariguinha com o vestuário ninhoto destacou-se das suas colegas. O Ministro Paulo Cunha acarinhou-a e fez-lhe algumas perguntas a provocarem um sorriso. Efetuou-se a cerimónia rodeada da maior simplicidade. A palmeira imperial agora plantada ficará a recordar às gerações futuras a passagem do general Craveiro Lopes por Belo Horizonte. Foi uma cerimónia simples com a assistência dos dois presidentes. Saúdou o visitante, o Presidente da Câmara Municipal, João Batista. Acompanhado pelo Presidente Kubitschek de Oliveira, Craveiro Lopes dirigiu-se depois ao centro da colónia portuguesa na avenida de Curitiba. À frescura da manhã, sucedeu um calor abafado. As boas-vindas foram dadas pelo Presidente do Centro, o Sr. João António Cardoso. Os dois chefes de Estado descerraram placas colomerativas da sua visita. Kubitschek de Oliveira, cuja inesperada demora em Belo Horizonte foi interpretada como uma prova da mais alta consideração pela pessoa do general Craveiro Lopes, foi alvo à saída de uma carinhosa manifestação de simpatia da parte dos portugueses. O banquete em Belo Horizonte oferecido pelo Governador do Estado de Minas Gerais ao Sr. General Craveiro Lopes foi de 60 talheres. Ao Champanha, o Governador estadual, em breve mas expressiva alocução e radiada por todo o Brasil, disse que a recepção em Minas Gerais prestava ao Presidente da República Portuguesa, tinha sido muito mais do que a fria cerimónia dos atos meramente protocolares. Brindou depois pela felicidade do Presidente Craveiro Lopes e pela grandeza de Portugal. No meio da atenção geral, levantou-se o chefe do Estado português, que agradeceu a magnífica hospitalidade que lhe proporcionou o Estado de Minas e o seu povo, que, afirmou, jamais esqueceria nem tão pouco o entusiasmo da recepção. Também o chefe do Estado terminou brindando por Minas Gerais, pelo Brasil e por Portugal. Após os brindes, os convivas encaminharam-se para os jardins do Palácio esplendorosamente iluminados, onde começou a recepção à Sociedade Mineira, seguida de um espetáculo de balé. O grande corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro apresentou-se com as sílfides, com acompanhamento da Orquestra da Polícia Militar. ... A recepção compareceram mais de 2 mil convidados das esferas sociais, industriais, comerciais, intelectuais e militares de Belo Horizonte. Depois do balé, teve lugar um espetáculo folclórico a que as músicas e danças brasileiras emprestavam um cunho de particular entusiasmo. Uma noite inesquecível em Belo Horizonte para todos os que tiveram a oportunidade de vivê-la. Os jardins apresentaram iluminação indireta e uma caprichosa profusão de flores.